Eu recomendo que você escreva o grau aumentativo analítico do substantivo, ou seja, com duas palavras, porque fica muito melhor no texto dissertativo. Então, você tem lá, claro que você não vai ter a oportunidade de escrever casa grande, né? Mas você pode escrever, por exemplo, um país enorme, tá certo? Um país enorme, ao invés de tentar colocar um paizão, né? Que você me arrebenta na redação. Então, você está conseguindo entender minha aula? Você fala, cara, você está dando uma aula para me explicar o quê? Simplicidade, a aula é tão simples que você vai até assustar. Então, quando você estiver escrevendo o texto dissertativo, você vai usar ali no texto dissertativo um grau aumentativo para qualquer problema do Brasil que seja um grau aumentativo analítico, tá bom, gente?